O segundo turno está chegando e em poucos dias teremos definidos os representantes do Estado e do Brasil no Poder Executivo. Mas os eleitores precisam respeitar as regras do processo eleitoral. Amanhã é o último dia de propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som entre as 8 e as 10 da noite. Limite também para a permissão da distribuição de material gráfico. Para manter a segurança dos eleitores, a Polícia Militar de Santa Catarina tem um papel fundamental no processo eleitoral, garantindo a realização do pleito com normalidade e atuando na segurança dos locais de votação. Cerca de 5 mil policiais estarão neste segundo turno em todos os locais de votação do Estado para o trabalho efetivo em relação ao acontecimento das eleições. No sábado estaremos acompanhando o sorteio das urnas que serão editadas na Assembleia Legislativa no domingo, dia seguinte, fazendo o acompanhamento e as escoltas dessas urnas, dando segurança a esse material. No domingo, desde cedo, estaremos presentes também em todas as sessões eleitorais, orientando as pessoas, fazendo a fiscalização, eventualmente, de alguma infração eleitoral, no sentido também de dar a nossa contribuição para que o dia seja tranquilo, como foi na operação eleições primeiro turno. Também estamos preparados para trabalhar após o resultado das eleições, nas comemorações que eventualmente venham a acontecer no território aqui nos municípios catarinenses. O Tribunal Regional Eleitoral reitera que é proibido entrar com telefone celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer objeto que possa comprometer o sigilo do voto na cabine de votação. Esses equipamentos deverão ser deixados em local indicado pelos mesários e retirados ao sair da sessão eleitoral. Também está proibido votar portando arma de fogo. Teremos uma ação inédita, o Observatório Eleitoral da OAB de Santa Catarina. Ao longo de todo o dia, nossos representantes vão acompanhar o pleito em todas as regiões do Estado. E também teremos um plantão das nossas comissões de prerrogativas e do direito eleitoral. É nosso dever cívico, de forma totalmente apartidária, zelar pela lisura e tranquilidade das eleições. Ainda para garantir a segurança nas rodovias catarinenses, a Polícia Rodoviária Federal vai ampliar o efetivo para atuar nas eleições. Alex Barros. A Polícia Rodoviária Federal suspendeu temporariamente o teletrabalho dos agentes que atuavam remotamente, em funções administrativas. A suspensão foi em função das eleições, para que, caso necessário, os agentes possam, assim, atuar também nas rodovias. O segundo turno do pleito acontece neste domingo. E a possibilidade de atos que atrapalham os fluxos nas rodovias federais motivou a mudança no regime de trabalho. A PRF não informou quantos policiais rodoviários federais atuam em regime de teletrabalho e mudarão as funções para presencial. Conforme a PRF de Santa Catarina, estando presencialmente, poderão, assim, ser chamados para poder auxiliar na pista, caso seja necessário, havendo, assim, a hipótese de haver algum protesto que interfira no fluxo das rodovias federais.